Bom, hoje é sexta-feira, 1h30 da manhã, eu trabalho o dia inteiro, enquanto muitos arrumam desculpa pra não vir treinar, eu arrumo desculpa pra vir treinar. Porque é aqui que eu libero todo tipo de energia negativa que eu tenho, qualquer tipo de influência que possa me dominar durante o dia, eu libero aqui dentro. E aí Uma sexta-feira, nessa hora, a maioria dessa galera aí está sentada em mesa de bar, enchendo a cara de bebida, enchendo a cara de porcaria, comendo um monte de merda, literalmente. E a gente anda pela rua aí, 99% da população, 99% dessa sociedade hipócrita, chuta palavras, despejam palavras idiotas a nosso respeito, falando que um praticante de musculação, ou bodybuilder, ou quem vive esse mundo é um montuado de músculos, somos campadas de acérfalos, na verdade ninguém entende de verdade o que acontece aqui dentro. Então assim, para os olhos da sociedade é bonitinho o cara que está na mesa do bar, bebendo, fumando cigarrinho, bonito aos olhos de todo mundo, mas o cara forte, o cara cuida da saúde, é visto de uma maneira deturpada. Então é isso que a sociedade pensa em relação a gente. Eu não estou nem aí, estou cagando com o que essa galera sente, ou pensa de mim. Na verdade, o que eu quero para mim, o meu objetivo, é ficar horroroso, é ficar um monstro. Esse é o meu objetivo, o meu sinônimo de beleza está aqui dentro, está aqui, olha, nessa acampada de músculo que a galera costuma falar por aí. Eu vou sair de você, eu vou sair de você, eu vou sair de você. Só que é o contrário de um acéfalo, a minha vida é regrada, eu tenho hora para comer, hora para treinar, hora para ler, estudar, hora para fazer o que eu tenho vontade de fazer. Eu estou me lixando porque pensam de mim, me lixando literalmente porque pensam de mim. Porque a maioria dessa galera que vem falar de você, por que eles fazem isso? Por que eles chegam? É a maneira deles colocarem isso para você. É o único jeito que eles têm de chegar próximo a te derrubar. Ninguém é capaz de chegar aqui dentro, uma e meia da manhã, é fácil sentar, encher a cara de bebida. Mas é difícil você vir para cá e vir treinar. Para mim não é difícil. Sabe o que não é difícil? Porque eu faço isso por prazer, faço isso por amor. Então a partir do momento que você se envolver com isso aqui, que você vier para cá como se fosse um parque de diversão, meu amigo, qualquer resultado, qualquer objetivo traçado em relação ao que você quer de estética corporal ou saúde, vai ser traçado, vai ser conquistado com certeza. Então venha para cá com amor e esqueça o que venham a falar de você. Esqueçam qualquer tipo de bombardeio que liberem em sua direção. Isso aí é uma cambada de frouxo, hipócrita, cambada de fraco. Quando eu falo que esse esporte é um esporte para forte, é para forte inteiramente, forte em todas as áreas. Então faça por você, faça com amor, você vai ser campeão. Pode ter certeza disso. Eu não erro no que eu falo. O que eu escolher para minha vida, o que eu determinei para minha vida, eu faço e eu vou até o final. E assim tem que ser com você. Bota isso na tua cabeça. Esquece todo mundo. Faça por você. E aí Abertura Abertura